Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que eu vou ensinar a vocês como fazer sangue falso. Não é o artificial, não é sangue de queimadura. É um sangue normal, mas se todos vocês quiserem entender o que vocês sabem comigo. Agora eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês como é que isso faz, então vamos lá. Bora lá aprender? Então gente, pra poder fazer vocês vão precisar de um recipiente, uma colher, água, pózinho de gelatina de framboesa de morango, tem que ser vermelho, tá gente? Primeiro você vai pegar o pózinho, e eu vou colocar gente, já caiu, né? Um pouco da gelatina. A quantidade de gelatina é a quantidade de sangue. Ai gente, gente, é, eu vou ficar apertando assim pra tirar, tipo, esses pozinhos, essas bolotinhas que tem aqui, da gelatina e deixar um pozinho, sabe? Então eu vou ficar apertando aqui e eu já vou. Tá bom? Bom, gente, isso daqui não vai ficar muito sem essas bolotinhas, porque já é da própria gelatina, né? Aí você, opa! Aí você vai pegar, no caso eu vou usar uma colherzinha dessa, de água. Vou tirar um pouco, né? Pronto, tirei. E isso daqui já tá ótimo, e eu vou mexer. Ai, meu Deus. Ó, gente, você pode fazer um docinho esse também, ó. Se não, dá pra fazer doce e sangue falso. Se não, dá pra fazer doce barra sangue falso. Ó, gente. Ó, que show! Maravilhoso, ó. Aí você põe num recipiente, que possa ir ao microondas, numa forminha, que possa ir ao microondas, e depois... Tá pronto. Tá bom, gente? E tô com o interfone. Agora eu vou ter que deixar tocado, porque ninguém pode ir, porque minha mãe tá passando mal e tá de camisola. E a minha irmã também. E eu não sou muito criança pra fazer o interfone. Eu vou falar com a minha mãe. Voltei! Aí eu vou continuar mexendo aqui. E, gente, isso é um sangue falso comestível. Esse sangue você pode usar pra colocar na boca, como se fosse, tipo, sei lá. Meu dente caiu! Um sangue falso comestível. E ficou muito legal. Olha isso, gente. Gente, mentira. Eu não vou colocar o negócio do doce, não. Doce barra... É... Como é que é o nome? Doce barra sangue. Não, não vou colocar isso, né, gente. Porque eu não vou nem ensinar a fazer o doce. E depois é só você colocar no seu recipiente, tá, gente? É só você ficar mexendo. O que que eu tô mexendo? Você deve estar se perguntando. Você tem que ficar mexendo? Mesmo que você coloque água, mas você tem que ficar mexendo assim, ó. Ficar catando um pouquinho assim. Ficar catando milho. Ai, gente, gente. Vou limpar. Então, gente. Você tem que ficar mexendo. Até... 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 Esse pozinho que fica da gelatina, Ele... É... Como se diz? Ele dilui todo. Se deslui, desmanchar todo na água. E ficar um liquidozinho assim, Parecendo ketchup. Pra fazer mini hambúrguer doce. Então... Aí você usa isso. Aí você mexe bem, 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 bem. Até... Ficar... Bem... Molezinho. Eu vou mexer aqui e eu já volto. Lembrando que tem que ficar um pouco... Nem que seja um pouco, tem que ficar líquido. Ó, vou colocar mais água. Pronto, coloquei mais uma colherzinha. E mexe. Porque tem que ficar líquido, gente. Porque o sangue... O sangue, ele... Como vocês podem ver, ele não é... Ele tava grosso, mas ele não é grosso. Como vocês já viram, o sangue é bem líquido, assim, que escorre. Da máscara machucado grave. Eu vou fazer machucados falsos. Não em mim, mas nas minhas filhas, assim. Vou fazer teatrinhas de machucados, assim. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ficou assim. Se você gostou, deixe seu gostei. Se inscreva no meu canal. Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo. Beijinho doce com gostinho de... Sangue falso. Até os próximos vídeos e tchau, tchau. Então, gente, eu coloquei o meu sangue falso dentro desse negócio de ovo. Pra guardar ele aqui. Pra ele guardar onde você quiser. Ah, gente, ó. Eu vou guardar ele aqui. Até o próximo vídeo e tchau. Sangue. Vocês podem colocar mais... Mais pozinho pra ficar mais duro. Se você não quiser, não precisa. Se quiser, sim. Se não quiser, não. Tchau. Tchau.